MÚSICA Esse caso não é muito grande, mas ele chamou a minha atenção pelas coisas que aconteceram nele. E a pergunta que eu fiz enquanto eu lia as matérias foi o que leva uma pessoa a esfaquear a própria irmã 189 vezes e ainda arrancar o olho e a orelha dela. É, exatamente. Esse é o caso de hoje. Vamos lá. MÚSICA Não tem muitas informações sobre as irmãs. Eu mais vi suposições, achismos e coisas contraditórias. Mas vamos lá. Vamos tentar entender. Estefânia Dubrovina tinha 14 anos e Elisaveta Dubrovina tinha 16 anos quando elas decidiram processar a própria mãe. Inicialmente elas moravam com a mãe, Oksana Dubrovina, e com mais outros 5 irmãos. O pai dos 6 filhos tinha sido morto, de acordo com a Oksana, enquanto o pai do 7º filho não morava com a família, então ela criava os filhos sozinha. A Oksana, ela era uma mãe muito rígida e muito violenta, então ela batia nos filhos e por isso... Então ela batia nos filhos constantemente e por isso vários filhos foram embora, assim que cresceram, não quiseram ficar com ela. Inclusive a Estefânia e a Elisaveta. Elas decidiram processar a mãe e elas preferiam morar em um orfanato do que continuar naquela situação. O tribunal aceitou o pedido e a Oksana perdeu a guarda das filhas e elas foram morar em um orfanato. Um tempo depois, elas fugiram desse orfanato. E elas fizeram isso diversas vezes. Elas fugiam, voltavam, fugiam, voltavam. A mãe delas disse que essa ideia de fugir de casa aconteceu depois que as meninas começaram a sair com caras mais velhos. Mas essa informação eu vou deixar em aberto, porque eu não achei muita coisa sobre isso, eu só achei uma matéria falando sobre isso. Depois que as meninas se formaram na escola, a Estefânia, a irmã mais nova, ela entrou na faculdade como secretária assistente, assistente em secretariado. Eu não sei qual é o curso exatamente, porque a matéria estava em russo, mas tudo bem. Mas enfim, ela entrou na faculdade e nesse mesmo tempo ela foi morar em um albergue e ela dedicava o seu tempo livre a tirar fotos e fazer filmagens, porque o desejo dela era de ser modelo. A Estefânia, ela começou a ficar bem conhecida. Ela tirava bastante foto, fotos chamativas, ela era chamada pra fazer confraternizações. Então, ela ficou muito conhecida em São Petersburgo, na Rússia, que foi onde o crime aconteceu. E ela ficou tão conhecida que ela fez parceria com um músico russo chamado Stas Baratesky. Enquanto isso, a irmã mais velha dela, a Elisaveta, ela parecia ter uma pontinha de inveja da irmã. Ela começou a imitar a irmã mais nova, a mesma cor de cabelo, as mesmas poses, a mesma maquiagem. As pessoas diziam que elas eram bem unidas, elas tinham várias fotos juntas, elas pareciam gostar uma da outra. Mas, ao mesmo tempo, se elas ficassem muito tempo juntas, elas começavam a brigar. Eu acho que isso é normal pra irmãs, irmãos. Você fica muito tempo junto, aí você enche o saco, você quer bater no seu irmão. Mas eu acho que isso é algo natural, eu não sei qual era o nível das brigas. A Estefânia e a Elisaveta, elas saiam bastante, elas iam em festas, elas iam em clubes, elas tiravam fotos, elas gravavam vídeos. Passavam feriado juntas, tudo parecia muito bem entre as duas. Porque olhando de fora, tudo sempre parece muito bem. Tudo sempre parece muito bem, olhando de fora. A Estefânia, ela era conhecida por tirar fotos bem sensuais. Ela tirava fotos do corpo, nudes, os famosos nudes. E com isso, começaram as especulações. A mãe dela, chamou ela de prostita, disse que desde pequena a Estefânia saia com caras mais velhos, e que eles tiravam fotos dela. Pessoas começaram a dizer que ela era uma atriz de filmes adultos, isso e aquilo. Mas as pessoas, elas diziam isso por causa das fotos da Estefânia. Elas não tinham nenhuma prova de que ela fazia isso. É só porque, ah, eu acho que ela faz por causa da foto que ela posta. Eles não tinham nenhuma prova disso. Inclusive, os amigos próximos da Estefânia negaram essa informação. Ao mesmo tempo, como eu disse, isso aqui é muito contraditório. Ao mesmo tempo que negam, o músico que trabalhava com ela, disse que ela se envolvia em várias coisas erradas, e com muitas pessoas erradas, e que ela era amiga de muitos criminosos. Essa informação é importante, porque agora a gente vai falar sobre o crime. Quando o crime aconteceu, no dia 24 de fevereiro de 2016, a Estefânia, ela tinha 17 anos, enquanto a sua irmã mais velha tinha 22 anos. É irônico, porque na época eu ia fazer 17 anos, e agora eu vou fazer 22 anos. A Estefânia, ela morava com um namorado de 44 anos, Alexei Fatevi, em um apartamento em São Petersburgo. E nesse dia, eles iriam comemorar um feriado. A Elisaveta, ela chega no apartamento, e ela parece estar chateada com alguma coisa, não se sabe o quê. E a partir daqui, é uma confusão, é um diz que me disse. Uma fonte diz que X coisa aconteceu, outra fonte diz que Y coisa aconteceu, e aí aparece outra fonte dizendo que não foi nem X, nem Y, foi W. Mas vamos lá, eu vou dar todas as informações. Matérias com capa tipo irmã mata outra irmã por inveja, falam que a Elisaveta dizia não gostar da beleza da irmã dela, mas ao mesmo tempo, ela tentava imitar a beleza da irmã, mesma maquiagem, mesmo cabelo, mesmo tipo de foto. Além disso, a Elisaveta, ela teria entrado no apartamento com uma faca dobrável. Mas de novo, eu só vi isso em uma fonte. Um dia antes do crime, a Estefânia, ela postou uma imagem com uma faca e uma garrafa de vinho, e Estefânia foi a garota assassinada, não foi a pessoa que assassinou. E isso foi muito bizarro, porque a morte dela envolvia essas duas coisas, uma faca e uma garrafa de vinho. Então, as pessoas ficaram com uma puguinha atrás da orelha, ela sabia que ela ia morrer? Horas antes do crime, o músico que trabalhava com a Estefânia, ele liga pra ela, e ela parecia preocupada com alguma coisa, ela começa a chorar, e ele pergunta o que que tá acontecendo, só que ela não diz nada. Os três estavam no apartamento, e em um certo momento, a Elisaveta, ela começou a insistir pra que o Alex saísse pra comprar um vinho pra elas. Ela ficou insistindo, 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 até que ele foi. Quando ele voltou, ele escutou a Estefânia chorando dentro do apartamento, e ele começou a bater na porta, preocupado, né, não sabia o que tava acontecendo, pedindo pra Elisaveta abrir a porta. Só que ela não abriu a porta. O vizinho do casal aparece, e ele começa a ajudar o Alex, pedindo pra Elisaveta abrir a porta, eles ficaram lá batendo a porta, só que ela não abria a porta. Quinze minutos depois, ela abre a porta, e ela sai correndo do apartamento, que ficava no décimo oitavo andar. Quando o Alexei olha o apartamento, tinha uma poça de sangue no chão, e o corpo da namorada dele no meio. Ele correu atrás da Elisaveta, e ele só conseguiu alcançá-la na entrada do apartamento. Ela foi detida pela polícia, e ela dizia que não se lembrava de nada, do que tinha acontecido. Sem querer, eu acabei vendo o corpo dela, eu tava lá lendo uma matéria, e pá, apareceu o corpo na minha frente. Não gostei nessa experiência, não achei legal, um gordo necessário, não precisava. Só que já que tava lá, né, então aproveitei e olhei o corpo. Cara, foram 189 facadas. Tava feio, tava feio. A descrição agora vai ser um pouquinho pesada. Ela teve a orelha arrancada, e ela teve os olhos arrancados. Foi um crime muito brutal. Tinha um rombo enorme nas costas dela. E isso não é só uma informação aleatória, tá? Essa informação é relativamente importante, e daqui a pouco vocês vão entender porquê. A Elisaveta, ela foi presa, e a mãe das meninas, ela disse que quando ela viu a imagem do apartamento nos jornais, quando ela leu a matéria, não tinha dito quem matou quem, mas ela já sabia que se tratava das filhas dela. A tia delas, quando soube da notícia, ela disse que o sangue dela simplesmente congelou. A Elisaveta, ela ficou presa por um ano, ela negou ter matado a própria irmã, mas a polícia disse que todas as provas apontavam pra ela. Começaram a teorizar sobre o que tinha acontecido. O músico, Stas Baratskay, Baratskay, eu não sei o nome dele. Ele diz que ele não acredita que a Elisaveta é a culpada, justamente porque a Estefânia tinha amigos que eram criminosos, e essa informação, inclusive, foi dada por ele. Ele acredita que foi uma ação mandada por alguém, e ele diz que o buraco nas costas da Estefânia não é algo rápido de ser feito, que ele já trabalhou em necrotério, que ele já trabalhou em cemitério, e que ele tinha visto vários cadáveres. E por isso, ele achava muito estranho, esse corte tão profundo ter sido feito tão rápido, principalmente com uma faca de cozinha, que foi a arma do crime. A mãe põe a culpa no namorado, ela diz que a Estefânia teria traído ele, e que ele teria se vingado por causa disso. Ela também disse que a filha não tirava as fotos, porque ela queria ser modelo, ela fazia aquilo só pelo dinheiro. E como eu disse, ela também chamou a filha de prostituta. A mãe dela é bem contrastória nessa história, eu não sei muito no que acreditar nela. Todos os filhos dela fugiram dela. Vamos começar por aí. Em uma entrevista na TV, ela partiu pra cima do Alexei pra bater nele. Antes das acusações, a Elisaveta, ela fez uma série de queixas e petições, que depois foram usadas na defesa dela. Ela conta que depois de ter sido presa, eles recolheram amostras do sangue dela, pra descobrir se tinha álcool, ou se tinha alguma coisa. E ela pediu pra que eles vissem se tinha algum tipo de droga psicoativa. Mas eles negaram esse pedido. Ela também pediu pra ver a imagem das câmeras de segurança, que ficava próximo ao apartamento. Inicialmente, ela diz não se lembrar do que aconteceu naquela noite. E ela discordou do exame psicológico que fizeram nela, que dizia que na noite do crime, ela estava sã. No corpo da Estefânia, foi encontrado um tipo de sedativo. E a pizza e a costela, que estavam na mesa na noite do crime, não foram levadas pro laboratório. Então, ninguém sabia se tinha ou não sedativo naquelas comidas. O tribunal anexou os pedidos dela no caso, e disse que iria considerá-los na hora do julgamento. Muitos anos antes do crime, muitos anos, de acordo com a mãe delas, a Elisaveta, ela teria caído, e teria batido a cabeça. E ela teve que ir ao hospital, e ela começou a tomar remédios. E esses remédios, não sei quais, tinham como efeito colateral, alucinações. Essa informação foi escrita em russo, então, não sei qual que era o remédio, não sei exatamente se essa era a informação exata, eu vou deixar a fonte aqui na descrição. Eu só deixo essa informação aí pra vocês. A Elisaveta, ela passou dois anos em um hospital psiquiátrico, depois do crime. Eles fizeram exames, e esperaram ela melhorar. Depois que ela saiu do hospital, ela estava bem, ela conseguia conversar normalmente, e ela disse que, tudo que ela se lembrava naquela noite, foi que, ela acordou, e que tudo estava vermelho. Ela viu o namorado da irmã dela, em cima do corpo, com uma faca, e ele parecia um demônio. Ela tentou fugir, mas ela não conseguiu. No dia 18 de outubro de 2019, três anos depois do crime, ela foi condenada a 13 anos de prisão. A juíza perguntou se ela tinha entendido a sentença dela, e ela só balançou a cabeça em silêncio. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma